Olá, olá amigos! Eu e Fernanda novamente vamos nos apresentar para vocês. Fernanda Brito, Protocolo. Alberto Sabina, etiqueta moderna. E hoje nós vamos falar sobre perfume. Eu quero que você fale alguma coisa. Ela pediu para eu falar primeiro, mas eu acho que ela tem mais coisas para falar do que eu sobre uso de perfumes. Acho que nem todo mundo gosta de perfume. Eu particularmente adoro, mas não gosto de todos. Então, acho que a quantidade certa de perfume para você é um tanto que a pessoa, ao se aproximar de você muito, perceba o seu perfume. Mas não alguma coisa que, ao você entrar num ambiente, olha, fiquem todos contaminados pelos odores. Cuidado, algumas pessoas são alérgicas, outras não gostam. Outras se sentem até, de alguma maneira, agredidas por um perfume. Então, faça uso moderado. E aí, Fernanda, eu estou me lembrando uma época que as revistas vinham com amostra grátis de perfume. Verdade. E isso aí foi proibido depois, né? Parece justamente pessoas que eram alérgicas não podiam pegar a revista. E existe outra coisa também engraçada, que vocês já devem ter passado por isso. Mulheres, ou homens também, né? Que usam muito perfume, aí você entra no elevador, aquele... Vão não sei quantas pessoas e o perfume continua ali no elevador pelo excesso de perfume usado, né? Assim como aquele caso que a gente, outro dia, estava conversando, Nova York tinha cheiro do Poison, do Poison, depende de onde a gente está, né? Você saía na rua, era moda, era cheiro do perfume. E também o ópio, né? O ópio, ópio era demais. Ópio, ópio, acho que não foi Nova York. Acho que o planeta Terra ficou chorando a ópio. Então é isso. Vamos falar com vocês cada vez mais sobre alguma outra coisa interessante. Até breve. E até a próxima. Tchau.